Fala aí galera, mais um vídeo aí para o canal, mais um vídeo de Dream League Soccer. Bom rapaziada, e no vídeo de hoje vou estar ensinando aqui como contratar o Cristiano Ronaldo no jogo, rapaziada. Lembrando galera, que eu já tinha postado esse vídeo no ano passado, né? Porém, esse vídeo agora é uma atualização, né? Porque como vocês sabem, o jogo mudou algumas coisas aqui e o overall do CR7 também mudou. Ou seja, o vídeo que eu postei no ano passado já não serve mais. Então, estou trazendo a atualização, que no caso, esse vídeo. Então, se vocês gostaram, já deixa o like e vamos logo para o vídeo. Bom rapaziada, existem várias formas de você estar podendo contratar o Cristiano Ronaldo aqui no jogo. Uma delas é aqui, ó, no Estrelas de Momento, que às vezes aparece o Cristiano Ronaldo, como é no caso de hoje, né? Temos aqui o Cristiano Ronaldo, lembrando que o Estrelas de Momento vai terminar daqui a um dia. E tem aqui o Cristiano Ronaldo, que você pode estar contratando por aqui. Porém, você querer contratar um jogador por aqui, rapaziada, é complicado. Porque você vai pagar 870 diamantes e você não vai escolher o jogador. Não, o jogador vem aleatoriamente, rapaziada. Ou seja, você vai pagar 870 diamantes. Você pode ganhar um Rodrigo, você pode ganhar um Dembélé, você pode ganhar esse aqui, ó, que seria a pior coisa, né? Você poderia ganhar o Richarlison, o Rodri, o Depay e o Cristiano Ronaldo. Basicamente, é por porcentagem aí, né? Geralmente são oito jogadores, né? Então, a chance de você ganhar algum jogador que você queira seria de oito para dez. Sem falar, rapaziada, que mesmo se tivesse o Cristiano Ronaldo aqui apenas, digamos que você tenha todos os jogadores contratados. Você tem o Rodri aí no seu time, o Richarlison, o Dembélé, o Rodrigo, o Depay e esse jogador aqui comum. E que só tá o Cristiano Ronaldo aqui no Estrela de Momento. Mesmo assim, 870 diamantes, rapaziada, seria caro. Seria caro pra pagar por ele porque o overall dele só subiu dois, rapaziada. De oito seis foi pra oito oito. Valeria a pena se o overall dele tivesse uns nove e um. Nove e um valeria a pena, mas oito oito seria desperdício de diamante, rapaziada. Então, vamos para outra forma que você pode estar contratando o Cristiano Ronaldo, que é aqui no agente, rapaziada. No agente lendário, vocês podem ver aqui que eu tenho três agentes lendários, né? Ainda não vou usar por enquanto, por causa do modo carreira aí com o Londres, né? E vocês podem estar ganhando ele aqui. Porém, a porcentagem também é pequena de você conseguir o Cristiano Ronaldo aqui. Mas como aumentar a porcentagem pra você ter mais chance de conseguir o Cristiano Ronaldo aqui no agente lendário? Muito simples, rapaziada. Como vocês sabem, o agente lendário, ele vem em jogadores lendários, obviamente, né? Ou seja, quanto mais jogadores lendários você tiver no seu time, maior será a chance de vir o Cristiano Ronaldo aqui no agente lendário. Vou dar um exemplo apenas. Digamos que tenha 40 jogadores lendários no jogo. Tem muito mais do que isso. Mas é só um exemplo. Digamos que tenha 40 jogadores lendários no seu jogo. Você não tem nenhum jogador lendário. A sua chance de conseguir o Cristiano Ronaldo vai ser de 1 pra 40. Ou seja, é bem baixa. Mas agora, tem 40 jogadores lendários no jogo. Você tá com 20 jogadores lendários? Ou seja, a chance de você conseguir o Cristiano Ronaldo aqui no agente lendário seria de 1 pra 20. Ou seja, você dobraria a sua chance de conseguir o Cristiano Ronaldo, rapaziada. Então, se vocês querem conseguir o Cristiano Ronaldo mais fácil no agente lendário, rapaziada, vá contratando jogadores lendários aí para o seu time. Bom, e como que faz para aparecer o Cristiano Ronaldo aqui na janela de transferências? Como tá aqui o Lucas Moura, como tá o Tully Soa, como tá aqui o David Silva. Também é bem simples, rapaziada. Bem simples para fazer ele aparecer aqui. Bom, vocês vão precisar aí de 76% de avaliação de time. Porque, como vocês sabem, ele tem 86 de overall. Aqui tá 88, porque ele tá evoluído. Pode ver aqui, ó, a barrinha um pouco cheia aqui, ó, de azul a barrinha. Ele tá com 2 de overall a mais. Ou seja, o overall dele é 86. E como é que faz para calcular, para saber se o jogador pode aparecer na janela de transferências ou não? Só você diminuir 10 em qualquer jogador. Ou seja, o Tully Soa tá com 80, diminui 10. Sua avaliação de time para aparecer o Tully Soa é a partir de 70. Cristiano Ronaldo tá 8,6, diminui 10. Sua avaliação para conseguir ele aqui na janela de transferências é 76, rapaziada. Pode ver que minha avaliação de time aqui tá em 80%. Ele ainda não apareceu na minha janela de transferências aqui nessa conta. Na outra eu já tenho ele, né, como vocês sabem. Mas por que ele não apareceu aqui na janela de transferências nessa conta se eu tô com 80% de avaliação de time? Porque a partir de 76% você tem a chance dele aparecer aqui na janela de transferências, rapaziada. Ou seja, não é certeza. Muita gente confunde quando eu falo isso. A galera acha que é só chegar a 76% de avaliação de time que aí ele já vai aparecer automaticamente aqui. E não, você vai chegar a 76% de avaliação de time e vai ter a chance de conseguir ele aqui, né. Porque os jogadores eles aparecem aleatoriamente. Mas como eu já tô com uma avaliação de time bem alta, acredito eu que não vai demorar muito pra ele poder aparecer aqui na janela de transferências, né. É só ter a sorte aqui de uma hora ele aparecer. Outra possibilidade que você pode estar conseguindo o Cristiano Ronaldo, que no caso é a última possibilidade, né, rapaziada. E é a possibilidade mais fácil e mais rápida de você tá conseguindo ele no jogo, é aqui no olheiro, rapaziada. Porém, no olheiro, galera, vocês vão precisar de bastante moedas e de pelo menos 270 diamantes pra tá conseguindo ele aí no olheiro. Porque agora os jogadores no olheiro, rapaziada, eles vêm por diamantes. O Cristiano Ronaldo, ele custa 200... 200 não, 2600 moedas, né. Ou seja, ficaria ali por 260 e poucos diamantes ali se ele viesse aqui no olheiro. Então, vocês vão tá precisando de muitas moedas pra tá abrindo vários olheiros. Abram apenas os raros, se você tá buscando aí jogador lendário. Porque é a maior chance aqui que você consegue. A maior chance seria no lendário, né. Porém, tá por diamante. Não aconselharia você gastar seus diamantes aqui no olheiro. Até porque diamante é muito difícil de conseguir no jogo, rapaziada. Moeda você consegue facilmente. Aí, vou dar um exemplo aqui. Vou abrir aqui e gastar 240 moedas. Ó, abri. Veio dois jogadores raros. Porque a chance... Deixa eu descartar aqui, ó. Deixa eu descartar. Pode ver que eles estão por diamante, né. Tá descartado. Ó, a chance de vir jogador raro é de 15%. De vir jogador comum é de 80%. E de vir jogador lendário é de 5%. Mas você consegue bastante jogadores lendários por esse olheiro mesmo, rapaziada. Se você abrir uns 20 olheiros desse... Acredito que você consiga pelo menos uns 4 ou 5 jogadores... Não, 4 ou 5 seria muito. Acho que uns 3 jogadores lendários apareceriam pra você aí no olheiro, rapaziada. Então, essa aqui é a forma mais rápida. Porém, gasta bastante dinheiro, né, rapaziada. Então, tem que ter muita grana acumulada. Aconselho a você ter aí pelo menos 5 mil moedas. Se você quiser abrir olheiros em busca de um jogador. E não descarte outros jogadores. Caso você tenha avaliação do time baixa. Por exemplo, você tá em busca do Cristiano Ronaldo. Sua avaliação de time é apenas em 70%. Aí aparece, por exemplo, o Mbappé aqui pra você contratar. Não descarta o Mbappé. Contrata ele. Que aí já vai te ajudar a aumentar a sua avaliação de time. Beleza, rapaziada? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Comenta aí qual o próximo jogador vocês querem. Dicas de contratar. Lembrando que eu já passei a dica aí do Lionel Messi atualizada também. Vou tá deixando aí na tela final. É só vocês clicarem. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, fui. E até o próximo vídeo.